Olá a todos e no seguimento do último vídeo onde trabalhámos o branqueamento dos dentes, neste vídeo trago-vos uma técnica muito simples que aborda a coloração dos olhos. Eu vou pegar aqui na minha modelo, que já tem uns olhos super giros, e vou criar uma nova camada chamada olhos, pincel, coloco aqui um pincel dureza a 50, e vou pintar esta região aqui, claro que o resultado não está a ser o mais natural possível, isto porque vamos ainda ativar aqui o modo de mistura das camadas. Simultaneamente vou reduzir aqui a opacidade para ter um resultado mais realista. E faço o mesmo no olho deste lado. Neste caso aqui já estou a trabalhar com o resultado final. E cá está, um exercício simples onde em apenas alguns segundos conseguimos colorir os olhos. Até uma próxima e obrigado.